Saudações microempreendedores, bem-vindos ao canal Contador do Meio. Hoje vamos falar das obrigações das empresas que estão sem movimento financeiro. Ou seja, aqueles casos onde a pessoa abre uma microempresa, mas acaba não comprando nada, não vendendo nada, a empresa fica sem faturamento. Isso é um assunto bastante preocupante, gente, porque eu vejo que muitas pessoas pensam que o fato da empresa não estar faturando nada, logo ele é dispensado de preencher o relatório mensal das receitas brutas, não precisa fazer declaração anual do microempreendedor, e tem gente que pensa até que não precisa pagar o DAS, o boleto do MEI, gente. E neste vídeo eu quero mostrar para vocês que o MEI é obrigado, independente de qualquer coisa, a cumprir não só essas obrigações, como todas as outras. Ah, Marcos, mas se a minha empresa não vendeu nada, nem prestou nenhum serviço, qual o valor que eu vou preencher no relatório mensal das receitas brutas e o que eu vou colocar lá na declaração anual do microempreendedor? Pessoal, fiquem tranquilos que neste vídeo eu vou explicar para vocês como preencher o relatório quando a sua empresa não tem faturamento, e também explicar como fazer a declaração anual do Simples Nacional nesses casos. É importante a gente frisar que ter um relatório em branco não é a mesma coisa que ter um relatório preenchido com valor zero. O objetivo do relatório mensal das receitas brutas, gente, é te resguardar em caso de uma fiscalização. Por exemplo, o fiscal chega na sua empresa com suspeito de que você está faturando um valor maior do que aquilo que está informando no DAS em CIMEI. Provavelmente, a primeira coisa que ele vai querer ver são suas anotações, ou seja, ele vai querer saber em que você fundamentou, em que você se baseou para estar declarando aquele valor. E a partir do momento, gente, que você tem seus relatórios preenchidos, datados e assinados, mais ou menos igual eu mostrei para vocês no vídeo da semana passada, você jamais terá problemas com fiscalização. Inclusive, eu recomendo para as pessoas que nunca preencheram um relatório mensal das receitas brutas, que tem a sua empresa aberta há mais de cinco anos, que preencha pelo menos dos últimos cinco anos. Ah, mas isso vai dar uma trabalheira danada. Não vai, gente. E eu vou mostrar para vocês neste vídeo o porquê. Então, vamos lá. Eu preencho o meu relatório, seja zerado ou não, tanto faz, usando a planilha que eu criei chamada Relatório Mensal Automático. Vamos dar um duplo clique aqui para abrir ela. Vamos formar o nome de usuário e senha padrão. Ficar em entrar. Como a gente está falando de uma empresa que não teve faturamento, vamos supor que a gente estivesse preenchendo os 12 relatórios do ano de 2018. Com a planilha, a única coisa que você vai ter que preencher é o CNPJ da empresa e o nome empresarial aqui neste campo. A partir do momento que você preenche esses campos, automaticamente os demais também serão preenchidos. E tudo o que você tem que fazer é vir aqui na ficha totais do ano, clicar nesse botão imprimir tudo, aí o sistema vai te perguntar se você deseja realmente imprimir todas as planilhas e quando você clicar em sim, todos os 12 relatórios do ano de 2018 serão impressos com zero, como vocês podem ver aqui. A partir do momento que você não informa nenhum valor lá na planilha, automaticamente ela já preenche com zero. E quem tiver interesse em adquirir a nossa planilha, a gente está vendendo ela por R$14,99. O link para você comprar está disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo. E desculpa para andar com sua empresa desorganizada, irregular, não existe mais gente. Com o meu relatório em mãos, tudo o que eu tenho que fazer agora é assinar no campo específico aqui e guardar ele conforme determina o portal do empreendedor. E com relação à declaração anual, o DAS e CIMEI, você vai fazer ela seguindo os passos desta videoaula que eu estou deixando aqui na sua tela. Porém, você vai preencher os campos com o valor de zero. Então galera, é isso aí, espero que tenham gostado, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, porque em breve a gente terá lives, promoções, sorteios e muitas novidades por lá. Por hoje é só, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda!